A história aqui do Raylson, o Maranhão, né? Amanhã, senta no banco dos réus, pessoal, o Raylson, o Maranhão, ele é acusado de assassinar Danilo César com golpes na cabeça e de ter deixado o corpo em um terreno baldio, viu? No centro de Campo Grande. Na época, câmara de segurança flagraram toda a ação. Bom, deixa eu conversar com o Caio Nogueira, né? O Caio tá aqui comigo. Ô, Caio, vamos trazer essa história, né? Você morava em Dourados, quando isso aconteceu em Campo Grande. E eu vou te falar uma coisa, esse crime chocou aqui a capital morena e até que, enfim, esse assassino vai sentar no banco dos réus. Volto com você, Caio. Com certeza, Rodrigo. Não só aqui, né? Todo o Mato Grosso do Sul ficou sabendo desse caso. E, claro, a gente vai relembrá-lo, já que o Raylson, né? Conhecido como o Maranhão, amanhã, então, ele vai à júri popular, vai passar por esse júri pouco mais de um ano depois de ter cometido esse crime. Segundo informações da polícia, ele teria golpeado a vítima na cabeça e, além disso, desovado o corpo dele em um terreno baldio no centro aqui da capital, no centro de Campo Grande. O Raylson, até na época, assumiu, né? Falou que, de fato, tinha assassinado, sim, o Danilo, a vítima. E que, porque a vítima teria tentado manter relações sexuais, então, com o Raylson, que é o autor, com o Maranhão. Em depoimento, segundo o autor, ele estava em frente a uma casa noturna, quando ele e o Danilo começaram a conversar e falaram, então, para usar drogas, segundo o autor. O autor disse que sabia um local, né? Uma conveniência. Chegaram lá, mas ela estava fechada. Então, o Raylson e o Danilo foram andando algumas quadras para baixo, até que eles pararam em um terreno baldio. Ainda em depoimento, ele disse, então, ele confirmou toda essa história e disse que o estudante estava com 50 reais que pertencia a ele e que a vítima queria fazer um programa, então, com o Raylson. Ele não teria gostado disso, segundo as informações dele. Agarrou o jovem pelo pescoço e afastou ele. O autor, o Raylson, ele disse ainda que queria desmaiar apenas o Danilo, queria que o estudante apenas desmaiasse, mas isso não aconteceu. Ele matou, então, esse estudante para poder pegar esses 50 reais. Em março do ano passado, o Raylson foi indiciado pelo Ministério Público por homicídio qualificado por motivo torpe e por meio cruel, por dificultar a defesa da vítima. Então, é um caso que chocou não só Campo Grande, Mato Grosso do Sul inteiro, e, claro, amanhã, então, o Raylson, um pouco mais de um ano depois, ele vai, então, para a júri popular para ser julgado, então, por conta desse assassinato contra esse estudante, o Danilo. E, claro, que a gente vai seguir acompanhando todo o desfecho dessa história. Rodrigo, eu volto com você. Bom, obrigado, viu, Caio. E desse fato aqui... E desse fato aqui...